Luísa? Oi, patroa. Você arrume aí rapidinho, tá? Que a gente vai pra praia e você vai com a gente, tá? Pra casa da praia pra poder limpar. Lá tá uma bagunça, uma poeira. Sim, mas aí eu vou... E como que eu vou voltar depois? Você vai voltar de ônibus rapidinho. Passa na porta o ônibus lá, do lado, tá? Aí você volta. Era só o que me faltava, patroa. Sinceramente, a praia é tão longe e a senhora vai querer que eu vou e volte em horas de ônibus. Sim, você vai e volta de ônibus. Ou então você dorme lá, se você quiser. Ó, não vai dar não, viu? Não vai dar. Mas por que, Luísa? Você já ficou uma vez, não tem problema nenhum. Não tem como. Essas coisas assim de última hora? Eu dormi fora da minha casa, não. E outra, tô lembrando aqui que da última vez que eu fui, a senhora me jogou lá num quartinho lá, todo cheio de casa de aranha, todo sujo. E dessa vez eu não vou, não. Porque eu nem sou nem cachorro pra estar desse jeito e outra. Nenhum cachorro dorme tão ruim assim como eu dormi naquele dia. Sim, mas era só você ter limpado, né? E até rato lá dentro. Rato passando pelas minhas pernas. Isso aí é desumano. É, eu sei que foi complicado. Mas dessa vez você fica com a gente na casa. Não, não vai dar não. Eu vou, se a senhora me prometer que vai me pagar um Uber de volta pra eu ir pra minha casa. Aí você já não quer mais nada. Já perdeu o seu. Se a senhora pagar, eu posso até ir. Mas pra eu dormir, minha amiga, eu só durmo na minha casa. Não, deixa então. Desse jeito aí, deixa que eu me viro por lá mesmo. Tá certo. Desse jeito aí, deixa que eu me viro por lá mesmo.